Amigos e amigas, hoje, na próxima oportunidade, nós falaremos sobre aprender a viver com o Natal. Estamos vivendo o tempo de preparação para o Natal. Cada fato significativo e a sua celebração deixam um ensinamento importante para a nossa vida. Aprendemos com ela. O que vamos aprendendo com o Natal para sermos melhores e termos uma fé adulta, uma fé firme? Natal é o tempo especial para nós recordarmos que nasceu para nós o Salvador. Ele é o Deus conosco, isto é, Deus veio nos visitar, nos trouxe e traz a salvação. Mesmo que uma cidade se prepare sem enfeite de luzes, se faltar este ponto central, poderá ser um belo momento festivo, o que não está errado. Mas não festejará o Natal. Ali está a diferença. Ele veio muito simples. Qual a senha que os pastores receberam de Deus? Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Esse é o Salvador que vem até nós, manso e humilde. Não se impõe. Assim, para reconhecê-lo e acolhê-lo em nossa vida, é preciso fazer-se pequeno, esvaziar-se do nosso egoísmo. Para ser dele, é preciso ser pequeno. Pequeno como uma gota de orvalho, disse Santa Teresinha. O movimento de Deus em direção ao ser humano é um abaixar-se, é um esvaziar-se, nos diz Paulo. Descendo assim, Deus mostra a sua grandeza infinita, diz Teresinha. De fato, veio para todos, ao alcance de todas as pessoas. Antes de qualquer busca humana, Ele é quem veio ao nosso encontro. Para nós, basta a acolhida pela fé e pelas obras. Outra marca do Natal é a alegria que decorre dessa certeza. Cremos em Deus, que veio para nós homens e para nossa salvação, como rezamos no creio. Nos personagens bíblicos e nos seus pronunciamentos, fala-se de alegria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, disse o anjo a Maria. O anjo também disse aos pastores, Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Com razão, disse São Leão Magno, não pode haver tristeza quando nasce a vida. Dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. São belos os sinais natalinos, embora somente sinais daquele que é fonte de alegria. As luzes, os presentes, a ceia ou o almoço natalino, o encontro familiar, são tão bonitos. Tudo tem a marca da alegria. Cuidemos de todos os que não sentem esta mesma alegria, por muitos motivos. Estejamos próximos deles, com acolhida, sem julgamentos. Somos alegres e felizes, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Do Natal, vem até nós o príncipe da paz. Paulo compreendeu bem que nele está a fonte da reconciliação e da paz para todos que o acolhem. Porque é ele a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro da inimizade que os separava. Ele é a nossa paz. Nele somos portadores e promotores da paz, construída no cotidiano. Aprendamos para a vida acessar as ofensas pelas redes sociais, amar mais, ofender menos. Não está dito que devamos concordar com quem pensa diferente, mas sempre devemos ter respeito com todos. Abster-se de comentar. Não compartilhar tudo aquilo que é ofensivo. Ainda precisamos aprender a conviver com a pluralidade, com quem pensa diferente e tem outros caminhos humanos e éticos. Que atitudes de paz me proponho a realizar nesse tempo natalino? Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Enquanto caminhamos para o Natal, como o profeta Jeremias, coloquemos marcos. Fixemos postes que nos guiem. Prestemos atenção no caminho. Na próxima semana continuarei a escrever e a falar sobre como podemos aprender a viver com o Natal. Boa semana, que Deus os acompanhe e Deus abençoe.